O que é que tem medo? Olha aqui, gente! Olha aqui, gente! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Oi Luana! Oi mãe, eles não pegam não? Você tá tá aí lá em cima, eu tô com medo deles, me dá coisa. Olha lá mãe, bota a mão nele! Bota a mão em ele! Bota a mão nele! Bota a mão nele! O que é que você está fazendo? Obrigado. A vaca não tinha nem chifre, a vaca não tinha nem chifre, a vaca não tinha nem chifre. Não tem nada. Vamos pra lá agora, se margem ele quer. E aí fala... Não gasta muito não, vai acabar assim. Filma almoçando, pai. Vamos lá na cena do outro daquele lá. Deixa o bisel pegar na teça. Aquele capela tá querendo pegar a gente e deixa o bisel. Vai, tete, chega pra lá pra sair do seu lado. Piaba? Uma piaba, Josias! Uma piaba! Meu Deus, sai daí! Essa marca é brava, não filma não. Ah lá, ó! Olha, tadinho, Chiodinho! Tua malvada! Vamos fazer ela pegar pra ficar bonita? Vamos aqui, aqui! Eu quero a mãe! Agora eu vou me assaiar. Não, você quer sair daí! Ai! Tá saindo a filmagem, ela tá no galope, né? Não dá! Ô pai, deixa eu prender aí! Deixa eu prender aí! Eu quero prender! Deixa ela filmar, Josias! Então, então eu vou gritar! Aaaaah! Deixa ela filmar, Josias! Agora que ela tem que aprender! Não fica prender a filmadora! Não vai de prender a filmadora! Ah, meu pai vai acabar com a... Não, não, não! Não anda, não! Fica com o paradinho! Não pode andar não, Petrila! A filmadora tem que estar firme! Ai, Petrila! Filma! Filma, Petrila! Não vai ficar com medo não, filma! Ai, gente! Aaaaah! 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 Ah, anda aqui pra cá! Olha a lona! Filma, anda lá, lona! Me liga! Cuidado! Aaaaah! Não corre não! É pra morrer não! Para! Para! Ah, foi embora! Passou! Vira, lona! Tá lá pra lá! Viva, vai! Chão, não bate! É! Como é que sobe em cima dele? Viva pra ali, ó! Agora eu vou embora! Tente! Não, mas é bom facilitar não! É! Ele quer ir empurrar não é como tem! Ele tá cheio de raio, sabe? Porque tá augurando ele! O quê? Bota no remenê, ele tá com raio! Devagar, Luana! Sai do cavalo aqui, Luana! Desce! Aí, pare, pare! Ó, ó! Ele vai correr! Ó, ó, ó! Ele vai disparar com você, Luana! Ele não bota nada na boca! Não! Vai, morazão! pega aqui a árvore! Entede a vaca aqui! Entenda a vaca aqui, ó! Deixa a vaca aqui, ó! Não, só o cara! Só a canola, a garçula! A vaca, Josinho! A vaca, Josinho! A vaca, Josinho! Dê o brudal. Vem cá! Vem cá! A látima aí, Issa! Boa noite. Tem até um machucadinho do peixe, tá vendo? Priscila! Tem machucada aí? Ô Priscila! Tem o peixe aqui. Deve ser agora que é machucado, foi não? Não. Queria justiça. Ah, mãe, eu vou tirar esse negócio aqui que eu tô com calor. Eu sou humana. Não, porque eu fiz só trabalho. Porque eu fiz só, eu posso tirar esse negócio aqui, tá vendo? Não, porque eu tenho certeza que eu tenho uma coisa. Agora eu já vou tirar esse negócio aqui. Amém. 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 Tive a peça chegando e olha você. Amém. 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 Eu quero ver, tá bom. o 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